Oi amiguinhos, hoje a gente vai fazer limpeza na praia. Olha como a praia é tão linda, amiguinhos, tá vendo? Mas também fica muito suja, né? Oi, eu sou a Vitorinha Legal. Oi, eu sou o Davi Legal. Dá like e se inscreve no canal. Davi Tarinha Legal. Operação de limpeza, né? Ó, vamos começar a limpar. Ó, o Davi vai pegando as coisas aí, ó. Colocar tudo, ó. E ele tá com a luva protegendo, ó. Aí, ó, aqui é o papelzinho. Ó o papelzinho aqui, ó. O papelzinho, tudo é sujeira, né, amiguinhos? E a praia, ela é linda, né? Mas nós temos que preservar a natureza. Tá, amiguinhos? Ó lá. Vamos pegar aqui, ó, papel de sorvete, que é muito bom. Tá vendo? Ó lá. Ó lá. a praia é linda mas a gente tem que preservar a natureza é isso que é o importante é ó pouco tempo que já tá indo e vamos preservando a natureza tem uma garrafa ali amiguinhos a garrafa pet ó ó e tamo enchendo aí ó ó e vamos preservar a natureza né amiguinhos olha o negócio sujo aqui amigo ó ó sujeira ó isso contamina tudo a praia vendo amiguinhos vamos colocar o Davi tá pegando mais coisa lá ajeita aí Davi o saco aí ó que eu achei uma travessa gigantesca tá vendo vamos lá tem uma praia linda dessa amigos para ela continuar ficar limpa ó tem um palitinho de sorvete vocês chupam palitinho de sorvete vamos colocar no lixo mesmo que madeira mas é lixo para tudo ser reciclado olha lá tem uma latinha lá na frente amiguinhos a pessoa toma uma cerveja né Davi e o vento tá bem forte né ó aqui ó vamos colocar ó ó e fazer um palitinho de sorvete ó Fica aí ó ó ó ó ó pé vai colocar um palitinho de sorvete é ó ó Sverzinho ó amiguinhos ó ó ó...) tem mais um papelzinho ó ó ó ó tampinha de garrafa ali ó pé papelzinho, ó, esponja, tampinha de cerveja, ó, tudo isso polui a praia, olha, é isso aí, tá vendo? é, a gente vai fazendo, é, não, tá certo, a gente tá fazendo aqui uma filmagem pra mostrar que a gente tem que preservar a natureza, né, porque se não, se cada um fazer uma parte, a gente vai ficar uma praia maravilhosa, né, é assim, é desse jeito, né, não, é isso aí, todo mundo, se a gente fazer uma partinha, a praia vai ficar linda, né, é isso aí, nada, aqui, ó, mais aqui, ó, saquinho de salgadinho, e o vento tá ficando forte, né, Davi, ó, colocando, ó, que legal, né, ó, e o saco já tá enchendo, ó, amiguinho, ó, a praia maravilhosa, sol desse, né, Davi, ó, ó, o mais importante, isso aí, ó, amiguinhos, isso é tão importante pra natureza, a gente limpar isso aí, não ficar na água, você sabe o que que é isso aí, a sacolinha prática, né, e o que que acontece, é, principalmente a tataruga marinha, ela pensa que é água viva, olha lá, esse vizinho que morreu, aí elas pensam que é água viva, essas, é, sacolinha prática, né, Davi, e aí o que que acontece, elas morrem, sufocada, e é muito triste, né, aí já fizemos bastante limpeza aqui já, já limpamos, olha a quantidade de sujeira, entendeu, ó, Davi, inscreve-se no canal, dá uma vitória legal, não esquece de dar um like, inscrever, né, assinar o sininho, e vamos dar um tchau, Davi, tchau! E aí